O Boi da Seresta O Estouradinho da Mídia A novinha me deixou Tô com saudade dela sentando e quicando E a gente fazendo amor A novinha me deixou Tô com saudade dela sentando e quicando E a gente fazendo amor Eu tô com a puta Saudade de ver você sentando Saudade de ver você quicando Saudade de você me instigando Eu tô com a puta Saudade de ver você sentando Saudade de ver você quicando Saudade de você me instigando A novinha me deixou Tô com saudade dela sentando e guicando E a gente fazendo amor A novinha me deixou Tô com saudade dela sentando e guicando E a gente fazendo amor Eu tô com a puta Saudade de ver você sentando Saudade de ver você quicando Saudade de você me estigando Eu tô com a puta Saudade de ver você sentando Saudade de ver você quicando Saudade de você me estigando Ele é o CDs, o mural de Nova Canaã, Bahia